Que jogadidão, cagô! E as músicas eram só 1949, 1950... É, a do Eddie foi foda, mano. É, a do Eddie foi foda. Eu jogou de novo! Nossa, eu nunca adoro dele, mano. Aí foi padrão Andy, né? Ah! Saco, eu acho que o menino ia ver. É. Não, você tem que ver essa galera. Vou falar mal dele, não. Isso é gordo. Nossa, quando eu vi ele ontem aqui de vermelho, com o boné pra trás, eu pensei que era mais de bomba. Ah! Vamos. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.